Olá! Você sabe qual planta de cobertura se adapta melhor aos seus cultivares? Professor Paulo Rabello falará sobre isso com a gente. A adubação verde é uma técnica bastante antiga. Ela pode ser utilizada em sucessão, rotação ou em consórcio com as culturas de interesse econômico. No caso aqui, a gente observa o nabo forrageiro que é uma das opções bastante utilizadas aqui no oeste do Paraná por ser uma planta de cultivo de outono e inverno e bastante adaptada às condições da região. É uma planta da família das Brássicas, sistema radicular pivotante e bastante agressivo, capaz de reciclar grandes quantidades de nutrientes. Uma vez produzido toda essa massa vegetal, nós temos algumas alternativas de manejo dessa planta produzida. Ela pode ser dessecada com herbicida, pode ser rolado com rolo flaca, pode ser triturado ou então até mesmo incorporado no solo, dependendo dos objetivos da propriedade. Nesta área aqui nós podemos observar nabo forageiro. Já dois anos atrás foi semeado milho com braquiária. Foi observado muita palhada quando esse milho foi colhido. E esse ano, como foi um ano atípico em questão de chuvas, ficou muito tarde para ser semeado milho safrinha. Então optamos em semear nabo visando promover a palhada de cobertura. Vale ressaltar que é um material de rápida decomposição, portanto, roçada e incorporada, ela perderá bastante da sua capacidade de manter o solo coberto. Então, dependendo da situação, é melhor rolar ou dessecar do que simplesmente incorporar o material. Outras opções aqui na região oeste do Paraná seria o cultivo de aveia ou até mesmo o consórcio do nabo forrageiro com aveia, produzindo um material vegetal de excelente qualidade para cobertura do solo. Este foi o nosso Minuto Agro. Muito obrigado por nos acompanhar. Continue nos seguindo através de nossas redes sociais e até a próxima. Tchau.